A história de hoje é uma história bastante complicada. Eu estou aqui com o Dário e o Dário veio pra cá em busca do perdão da Letícia, a esposa dele. Eles são casados há três anos, só que eles estão separados, João, há dois meses por causa de uma traição do Dário. E pra piorar a situação, a Letícia descobriu a traição e não só descobriu, como pegou no flagra o Dário. Então imagina a confusão. Mas vamos entender melhor essa história, como tudo aconteceu. Dário, como é que era o seu relacionamento com a Letícia? O meu relacionamento com a Letícia era ótimo, era meio maravilhas. Ela era uma ótima esposa comigo, a gente se dava super bem, entendeu? Tinha que reclamar dela, entendeu? Aí numa vacilada minha, acabei traindo ela, entende? Mas eu quero fazer de tudo pra tentar voltar com ela e voltar a ser feliz igual eu era antes. Como é que foi que aconteceu essa traição que acabou causando a separação de vocês? Então, essa traição começou depois que eu fui fazer faculdade. Acabei conhecendo uma professora na faculdade e aí comecei a me envolver com ela. Aí ficamos uns quatro meses e aí nisso foi onde a Letícia acabou descobrindo essa traição e acabou me largando. E não quis mais saber de estar voltando comigo mais. Mas eu tenho fé que eu vou voltar com ela. E como é que foi que a Letícia descobriu essa traição? Porque ela pegou vocês no flagra, né? Como é que ela ficou sabendo disso? Então, ela soube por uma amiga dela. A amiga dela estava dentro do motel também e aí acabou passando pra ela, ligando pra ela, falando que eu estava lá. Dário, você está arrependido? Muito, muito mesmo. Se eu pudesse voltar atrás e fazer tudo diferente, eu vou fazer. Porque eu gosto muito dela. Eu amo de verdade ela. É, João, dá pra ver que essa é uma situação bastante delicada. Eu não sei qual vai ser a reação da Letícia quando você pedir perdão pra ela. Eu não sei nem se ela vai topar, né? Ouvir o Dário. Mas como essa história vai terminar, nós vamos ver agora aí no palco com você, João. Muito bem, Tatiana. Estou aqui com o Dário. É Dário ou Dário? Dário. Dário, bom dia. Bom dia. Dário, o que aconteceu? Você tem uma professora na faculdade? Isso. Professora de quê? De administração. Administração. Isso. Como é que você se relacionou com essa professora? Foi na faculdade. Ela é tão professora da faculdade? Isso. Sim. E aí, em casa, eu vou conversando com a Letícia, né? Pra mim poder fazer uma faculdade, né? Porque como eu trabalho... Você trabalha com o quê? Eu trabalho na agência de carro. Trabalho com agência de carro. É. Você vendedor? Isso. Ah. E aí, como eu trabalho na agência de carro, eu queria poder fazer uma faculdade pra poder fazer administração, pra melhorar, né? Certo, certo, certo. O meu desempenho no seu serviço. A tua parte financeira, a tua vida, claro. Todo mundo tem que evoluir mesmo. Isso. Ah. E aí, nisso, eu comecei a me envolver com essa professora. Mas como é que você se desenvolveu? Do nada, assim? Então, a gente começou... Comecei a estudar e comecei a... A conhecê-la. É, criei outros olhos por ela, entendeu? Fiquei afim dela. E essa professora? E essa professora... Mais velha, mais nova que você? Ela é mais velha. Mais velha que você. Tem 40 anos. Ela é professora de? Administração. Administração. Como é que a tua mulher descobriu, a Letícia? Ah, eu... Toda vez eu saia do trabalho, falava que ia pra faculdade. E as ligações, ela começou a pegar no meu celular, começou a fuçar. Não, mas peraí. Você ia sempre pra faculdade mesmo, não ia? Isso. Sim. Tá, aí na faculdade você encontrava a professora. Isso. O que tem a ver o celular com a mulher? Então, porque aí a minha mulher começou a desconfiar, né? Do quê? Do meu celular, das ligações, entendeu? Mas como assim? Desconfiar por quê? Ela começava a fuçar no meu celular. Ela começava a fuçar? Ela tinha hábito de mexer no seu celular? Isso. Ela tinha hábito? Tinha hábito de mexer no meu celular. E aí o que ela descobriu no celular? Aí ela pegou e começou a olhar no meu celular e ficou desconfiada, né? Do quê? De alguma traição, que eu tava conversando com a pessoa por fora. Entendeu? E ela viu alguma coisa no celular? Ela ficou meio desconfiada. Sim, mas ela viu alguma coisa? Aí uma amiga dela ligou pra ela avisando. Mas vem cá, deixa eu te falar uma coisa. No celular tinha alguma coisa que te comprometesse? Então, ela ficou desconfiada. Não, sim. Eu sei, já entendi. Ela ficou desconfiada e foi lá no celular. E aí você falou de uma amiga. É, a amiga dela pegou e... Pegou quem? Pegou eu no motel, né? Ah, pegou você no flagrante? Pegou no flagrante e acho que ligou pra ela. Ah, então a amiga dela também tava no motel? Tava no motel também. Indo no motel? Isso. Vocês te cruzaram no motel? Isso, acho que ela pegou e viu dentro do motel. Ah, a amiga dela viu? É, e acho que deve ter ligado pra ela. Ah. E falou que eu tava dentro do motel. Ah, que sorte, viu? E aí? Então, aí eu tava dentro do quarto com a professora e do nada o telefone lá da portaria ligou pra mim. Ah. Pedindo pra mim tá descendo pra tá conversando com uma pessoa lá na portaria. Você não pensou que fosse cobrador ou nada de via polguerra? Então, na hora eu fiquei sem saber o que tava acontecendo. Você ficava com a arma lá pra te matar, mas você não ia, não. Não, que arma, o que é isso? Fala essas coisas. Aí na hora que eu desci eu vi aquela muvuca de gente, os familiares dela tudo lá. Os parentes? É, o pai dela, a mãe dela. Ela foi com a comitiva. O pai? O pai tava lá. O pai da tua mulher, da Letícia? E lascou, né? E aí, o que aconteceu? Como você deu de cara com todo mundo? E aí eu fiquei sem saber o que falar. Eu fiquei nervoso e eu tive que me explicar. Você não falou, você... Bom, até então ninguém viu a professora. A professora. Você podia dizer que você foi lá, conheceu um motel pra levar um dia a tua mulher lá. É. Junto com a professora, né? E outra coisa, né? Não. Mas ninguém sabia que tava com a professora lá. Não. Ninguém viu a professora. Você só... Aí você confessou. Aí eu tive que falar, né? A verdade. E aí? Ela não quis conhecer a professora? E aí que, depois dessa... Depois que ela viu, minha vida... Acabou o casamento. Já era. Bom, vamos ver se a Letícia tá aqui. Posso abrir a porta? Ah, por favor. Muito bem. Pode abrir a porta. Você é a Letícia? Bom dia, Letícia. Fala pertinho do microfone. Tá bom. Sente aí, por favor. Letícia, muito prazer em conhecê-la. Quer dizer que Letícia, você foi lá pro motel com seus pais? Sim. Pra ver o que tinha acontecido, meu? Na verdade foi assim. Uma amiga minha me ligou e falou que viu o carro do Dário entrando com uma mulher no motel. Ah, ah, ah. E aí eu fiquei muito nervosa, acabei chamando meu pai. E aí meu pai foi comigo. Certo, certo, certo. Foi você e seu pai? Isso. E aí ele desceu e conversou com você? Isso. Isso. Na hora eu fiquei tão nervosa que eu não quis mais nem conversa. Mas ele justificou alguma coisa? Ah, traição não se justifica, né? Alguma coisa ele disse, né? Falou que tava lá, tá, não sei o que. Foi ter umas aulas, foi não? Uns aulas? Não, ele falou que a carne é fraca. Que a carne é fraca. Fraqueza. Como todo homem diz. É o que ele diz, só vai no histórico lá. Todo homem diz que a carne é fraca, né? É, não, todo não. Os frangos nunca dizem isso. Homem Mocotó que é bom. Mocotó. Mocotó é bom, forte. É, não, todo homem safado. Os namorados vêm com fraqueza aqui, menino. Porque a carne é fraca, o Mocotó é forte. Não, mas aí forte, aí fica pior. Fica mais forte, aí... É, aí é que vai pro negócio aí. Ovo de Codó, também é bom. Ovo de Codó é pra outra coisa. É, é. É pra outra coisa. Mas deixa eu lhe falar o seguinte. O Dário, convença a Letícia aí, ó. Conversa com ela. Então, Letícia, me dá mais uma chance. Eu te amo, cara. Vivemos três anos juntos e assim, do nada, você vai me largar. Você sabe que eu saí de relacionamento, que eu fui traída. Você sabe que eu não gosto de traição. Você sabe disso, né? Pô, minha mãe, eu te amo, cara. Já tinha te falado. O que eu tinha te falado, Dário? Eu sei. Você me explicava várias vezes isso. Você jogou três anos no lixo. Você não pensou em mim, você não pensou nas crianças. Mas me dá mais uma chance, por favor. Enquanto que eu ficava em casa, eu lavava, passava e cozinhava pra você, você tava fazendo o quê? Traindo a minha confiança. Eu sei, eu falhei, mas, poxa, me dá mais uma chance, por favor. Dário. Eu te amo, cara. Você não vai se arrepender disso. Dário, eu já bloqueei você em tudo. Por favor. E aí, Letícia, o que você vai decidir? Então, Dário, sinto muito te dizer, mas você jogou três anos no lixo por besteira e eu não te perdoo. Não perdoa? Não perdoa. Não perdoa, Dias. Por favor, não dá mais uma chance, por favor. Eu te amo, cara. Não. Não tem chance? Não tem chance. Não tem perdão. Nenhuma? A versão é uma coisa que não tem perdão, Dário. Eu já tinha te falado, a gente já conversou em casa. Você lembra... E ele ficou quatro meses com essa mulher? Quatro meses e eu descobri. E ele falou pra mim, João, que tinha que ir no ensaio da banda do amigo dele, depois da faculdade. E acabou acontecendo tudo isso. Bom, Letícia, eu desejo sorte a você. Vai ali, acompanha. Parabéns, eu, minha amiga, também sou do mesmo jeito. Negócio de galho aqui não dá certo, não. Se você gosta dela, insista. Eu vou insistir até o último. Vai lá, meu amigo, vai lá. Vai lá.